Agora com vocês, Paula Fernandes. Que canta o teu ouvido, ou ganhar este juro, te amando feito louco, que era o teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração.